Tô só pensando em você, não sei o que falar Acho que me apaixona, mas não era pra rolar É que eu prefiro o cult, por isso vou me afastar Eu não quero te ferir, não quero te machucar Não te trai, vou ter que sair fora E o problema é que a putaria me adota E nas lembranças pra sempre eu vou te guardar Porque a meta é te desafar Eu não quero te fazer a diferença E a minha opinião não relaciona Essa dele te pegou E a minha opinião não relaciona Essa dele te pegou Essa dele te pegou E a minha opinião não relaciona Essa dele te pegou Essa dele te pegou E a minha opinião não relaciona Essa dele te pegou E a minha opinião não relaciona Essa dele te pegou A minha opinião não relaciona Mas pra mim não te trair, vou ter que sair fora E o problema é que a putaria me agota E minhas lindanças pra sempre eu vou te guardar Porque minha meta é envasar Bota que o da BS não relaciona mais Essa é dele te pegar Essa é dele te pegar E bota que o Martins não relaciona mais Essa é dele te pegar Essa é dele te pegar E bota que o da BS não relaciona mais Essa é dele te pegar Essa é dele te pegar Agora vai começar O trans gosta Vai começar O trans de mulheres gosta Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar O trans de mulheres gosta Do rique e do tom Quero morar pra truque morais Na Tichu Olha, olha, olha Olha, olha Bota a mão no baco, baco Tira a mão no rucu Vem de pato, bota a mão no baco, baco Não vai se pegar no grau, no pique do tom Não vai se pegar no grau, no pique do tom Olha, 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 olha Agora vai começar o que as mulheres gostam Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar O que as mulheres gostam Esse é o Patrick Moraes, o Einstein do momento Cheguei aqui no vale, chutei um pouco maravilhoso Quando eu sentar, vou relaxar Pega, pega, mexerê Pega, 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 mexerê Vai começar, o que as coisas gostam Vai começar, o que as mulheres gostam Bota, 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 bota Quando eu sentar Bota, 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 bota Putaria, poco, 20 aqui Já gozei amor, agora pode gozar Bota, 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 bota Já gozei amor, agora pode gozar Aqui na favela a notícia sem fim Desfaz a maconha e bolo fininho Fogo na seda, outra bolinha Tocada no quarto, tá jade? Pode vir por cima, e aí minha mãe Vai acabar agora, vai ficar descober Mexe, churro-se E eu faço sequência de vaca Sequeência de vaca Sequeência de vaca Saquem Go Moço, ocupar Toma, toma, toma wee meu mano bora que morais Mete choro Byей Fala pu** Toma virou uma ribona Cara bocetona Vai safado Safadona De pata Qual também Pereta Então toma sua safada, toma piroca na cara Então toma sua safada, toma piroca na cara Sei que tu gosta da saco, você é pra mim, tu sabe que eu sou filha da puta Essa cabalda fazendo firula, a bica bunda fazendo firula Pula na pícara, pula na pícara, pula na pícara, pula na pícara, pula na pícara Pula na pícara, pula na pícara Pula na pícara, pula na pícara Pula na pícara, pula na pícara, pula na pícara E aí meu mano Patrick Moraes, mete chumbo filha da puta Toma, 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 toma Vai tomando, vai tomando Toma só uma letina,�� ai bicha้ara, pula na pícara, pula na pícara Toma a letina,aa,vai foulé, pula na pícara, pula na pícara, pula na pícara, pula na pícara Esse é o Patrick Moraes, toma pita fulais durante todo momento Eu vou dar pra Argentina Eu vou dar pra Argentina Eu vou dar pra Argentina Desce com sua bunda grande Sobe com sua bunda grande Desce com a bico Sobe com sua bunda grande Repola, 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 repola Repola, 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 repola Rebola do Vigori Toma na buceta, toma na buceta Toma sequência de saco Toma na buceta, toma na buceta Toma sequência de papo Toma na capo Toma na capo Toma na capo Olha aí da Argentina Olha aí da Argentina Olha aí da Argentina Se, 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 se que cila Talvez muito Vai tomar Vai tomar Tomou só uma netinha, sara só maletina ja se tra trca oi 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 agentina E aí meu mano, basico morais, não te chum, filho da puta Desce com sua bunda grande, sobe com sua bunda grande Desce, sobe, sobe, sobe com sua bunda grande Rebola, 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 rebola Rebola do vigorinho Toma na buceta, toma na buceta, toma sequência de vaca Toma na buceta, toma na buceta, toma sequência de vaca Toma na buceta, toma na buceta, toma sequência de vaca